Líder quilombola, estrategista militar, eterno e imortal. Era assim que Zumbi dos Palmares, um dos poucos heróis negros do país, era reconhecido por seus pares. Zumbi nasceu livre, mas foi capturado e entregue a um padre que o batizou e ensinou português e latim. Aos 15 anos, ele escapou e foi parar no maior refúgio de escravos do Brasil Colônia. O quilombo dos Palmares chegou a ter mais de 20 mil habitantes e era símbolo da luta pela liberdade dos negros. Contrário a qualquer negociação com os portugueses, Zumbi provocou uma guerra civil e se tornou o líder da comunidade aos 25 anos. Seu reinado, no entanto, durou pouco. Depois de inúmeras tentativas, a coroa conseguiu, em 1694, destruir Macaco, a capital do quilombo. Zumbi fugiu, mas um ano depois, foi encontrado morto e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta. Sua morte aconteceu no dia 20 de novembro, data na qual comemoramos o Dia da Consciência Negra.